O caso Genivaldo Santos, a justiça do estado de Sergipe, nega a prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos no assassinato desse homem, desse motociclista que foi parado em uma blitz, conduzindo sem capacete. Paloma Moraes tem mais informações. É negado pela justiça o pedido de prisão preventiva dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos em Sergipe durante uma abordagem. O pedido foi feito pela defesa de familiares da vítima. No documento, o juiz federal Rafael Soares Souza afirma que na fase de investigação apenas a autoridade policial e o Ministério Público Federal podem solicitar prisão preventiva. O caso aconteceu no último dia 25, quando o motociclista dirigia sem capacete e foi parado pelos agentes em um trecho da BR-101 na cidade de Umbaúba. Em imagens que circulam na internet, ele é algemado, imobilizado e colocado no porta-malas do carro da PRF, quando um dos policiais coloca uma bomba de gás no fundo do veículo e fecha a porta.